Fala aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí? Faz tempo que eu não posto nenhum vídeo E eu queria agradecer a todo mundo que está comentando o vídeo do Cartas Falsas, do Tiogre Cada mensagem aí que vocês escrevem Nossa, eu racho o bico Tem cada uma que é uma pérola o que vocês estão falando aí E faz tempo aí que a gente não coloca nenhum vídeo Eu estou esperando a coleção Gerações, Generation E o lançamento do Fate Collides Corisão de destino Hoje eu trouxe um vídeo especial para vocês que é Não sei se todo mundo conhece aí É um aplicativo chamado Collector For Trading Card Game Você pode baixar ele na Apple Store Eu não tenho certeza se você consegue baixar ele na... Pra Android, né? No Google Play Mas vale tentar E esse aplicativo ele é grátis, tá? Como vocês estão vendo aqui Eu comprei ele, dá pra você pagar um dólar Você tem uma opção de montar os seus decks aqui, ó Eu vou fazer um tutorialzinho pra vocês como que mexe nesse aplicativo, tá? Ele é muito legal, ele é muito legal Eu adoro ele porque dá pra eu ver todas as coleções antigas, ó Ele tem exatamente todas as coleções, né? Oficiais do Trading Card Game Desde o clássico, né? Que tem o Base Set Shadowless Que são as cartas mais valiosas da coleção Por exemplo, esse Charizard Shadowless Que Shadowless, né? Que é o... Que é a carta mais rara Eu acho que uma das cartas mais raras de toda a coleção Trading Card Game E é muito legal porque você consegue ver A ordem das cartas, né? De acordo com a coleção Dá pra você ver o tipo e a raridade delas E se ela é holográfica ou não Vamos dar uma olhada no Fate Collides Que é a nova coleção que vai sair Por exemplo, ele já tem a nova coleção, ó Eu consigo saber todas as cartas que vão sair Tá vendo? Aqui do lado esquerdo vocês conseguem ver Que tem uma referência de preço Tá? Normalmente o preço que vale é o do eBay Esse Troll & Toad não é... Não é muito oficial E esse Shopping também, que é a loja deles Também não é muito oficial Nem tem muitas cartas nessa loja deles Eu vou bem pelo preço do eBay É mais ou menos onde você consegue avaliar a sua carta Mas não confia muito nesse número aí Que nem sempre tá certo Se você ir passando pro lado Você vai acompanhando a coleção, né? Pelos seus números E você consegue dar zoom E ver a carta por inteiro Olha que legal É muito legal esse aplicativo Que você consegue ver os efeitos Ele é em inglês, não tem em português Os ataques você também consegue ver Aqui na seção de baixo, ó Tá vendo? Um ataque e um segundo ataque Fraqueza, resistência Bom Eu passo horas olhando as cartas Por exemplo, do Jungle São uma das coleções que eu mais gosto, né? Depois eu vou mostrar pra vocês A coleção que eu e o Pedro a gente tem As cartas que a gente tem As cartas que faltam pra gente Mas é bem legal esse aplicativo Dá pra você ver todas as cartas Das coleções antigas Dá pra você Se você comprar por 99 centavos De dólar O pacote extra do aplicativo Vocês conseguem marcar Se vocês tem a carta ou não Com esse Esse mais aqui, ó Do lado direito E Se você quiser essa carta Você coloca aqui, ó O que eu quero, ó E essa eu vou marcar como eu tenho Pra você ter um controle Das cartas que você tem Se você é colecionador E tem esse botão chamado Estatísticas Que é o segundo Que vai dizer o que você tem E o que você não tem Eu marquei, por exemplo Até agora, duas cartas Pra você ver que eu nem uso Essa função Mas ele mostra Que você tem 1% Do Anciente de origem completo Efeito Colides Aí o Wishlist Essas são as cartas Que eu marquei Que eu quero Só marquei aquela Pra fazer o teste A busca Você busca qualquer carta Aqui E montar o seu deck Que dá pra você Montar seu deck Aqui E Escrever as suas cartas Pra você não perder Alguma ideia De criar deck Tem mais aqui Pra você baixar Que eu não sei o que é Ah É pra você importar Ou exportar decks Tem um tutorialzinho E a lojinha deles Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E Em breve A gente vai abrir A coleção Alguns dos pacotes Alguns dos pacotes Da coleção Generation E aproveita Que já tem Alguns produtos Do Generation Já tem Na loja Do nosso parceiro No Flow Store Confere aí Tem o link Pro site deles Dá pra vocês Comprarem já Algumas cartas Dessa coleção Super nova Do Pokémon Trading Card Game Valeu?